Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da Coluna do Fiore, aqui na sua rádio Rock'n'Gol e também em nosso canal do YouTube hoje, dia 30 de março de 2018, sexta-feira da paixão. E aí, Fiore, comeu seu bacalhauzinho hoje? É, pobre não come bacalhau, ele come peixe. Não, nós almoçamos bem, graças a Deus. Ah, que bom. Bom, Fiore, você deve estar acompanhando aí as finais do Campeonato Paulista. O que você está achando da arbitragem aí desses últimos jogos, o jogo do Corinthians com São Paulo? Mais nada, eu quero dizer, quem vai arbitrar a primeira partida é o WhatsApp. É um sujeito que dá sorte bastante, hein? Ele corre bem, mas ele tem a proteção do todo poderoso lá do Domingos, Roberto Domingos, ok? Exatamente. Agora vamos ver o que acontece. Para mim, tinha que ser outro árbitro. Ele está pitando para merecer esse prêmio de apitar a final? Não, não, não. Agora eu quero saber, deduzo eu, como ele escalou o protegido dele, eu deduzo que na final, quer dizer, a segunda partida, a primeira é a Coríntia das Palmeiras, a segunda é a Palmeiras-Corinthia, será a arbitrada, deduzo, pelo Flávio Rodrigues de Souza. Aquele que eu digo que é mais caráter, que nesses três últimos jogos diminuiu aquela prepotência, aquela arrogância. Sim, porque eu vejo tudo. Uma vez que eu falo que ele foi prepotente, eu tenho que falar também que ele... Você sabe que você falando isso, você pode até ter ajudado ele, viu? Porque dificilmente outra pessoa deve ter falado. É, eu não posso entrar nesse mérito, mas que ele foi... Agora pode ser... Então, como ele também é correria, né? Mexe bem com a cintura, creio que será ele. Mas... O que eu estou achando? O que eu estou achando? Eu acho que você e toda pessoa que se liga na arbitragem, ou no jogo em si, ela percebe ou percebeu que houve uma contenção de cartões amarelo. Verdade. Você sabe que eu até estava... Contenção. E essa contenção, desculpa, ela é orientada pelo departamento de árbitros. Não adianta vir falar que não. É, mas acontece... É grupo. Você acha que... Você veja bem. Você viu, o Marcelo chamou os dois capitães quando virou o jogo. Sim. Não havia necessidade daquilo. O Vinícius, que apitou agora o jogo do Corinthians, também fez a mesma coisa. Você concorda? E se você quiser saber, tanto quanto o Marcelo, nos primeiros minutos, o Vinícius segurou o cartão. Porque quando teve aquele... Não teve um pega pra capar, o início de um pega pra capar. Ele foi lá, não, ele se fez presente no ar até então. Só que o cartão que ele tinha que ter mostrado, no mínimo, pra um de cada lado, ele deixou no bolso naquele momento. O jogo como estava aquele Corinthians de São Paulo, que está até violento, principalmente no começo, é necessário, né, Fiogno? Se ficar só na conversa, não adianta. Não, o problema é o seguinte, ele é um cara, esse Vinícius tem jogo de cintura, foi jogador de futebol, mas a mim não me interessa o que ele foi. Que ele tem jogo de cintura, interessa que ele tem que aplicar a lei do jogo quando necessário. E houve a necessidade naqueles primeiros minutos da contenda. Ele só foi dar o cartão depois da metade da primeira etapa, por lá no 30, 32 minutos, mais ou menos isso. Nessa, principalmente, ele tinha que ter dado o cartão. Ali, aí, quando vira a contenda, ele chamou os capitães. Ora, pipoca, ninguém entrou, oxa. Olha, os hábitos estão sendo coniventes com a violência a pedido do departamento de hábitos. Consequentemente, eles estão agredindo a lei do jogo. Sim, sim. A lei do jogo. É, mas pode ser orientação da International Board, não acredito. É mista, porque eu estou contando uma historinha na coluna escrita do meu tempo. Eu não sei, eu acredito que esteja até no livro, que havia esta solicitação. E numa partida que eu optei, salvo o melhor juízo, tinha a divisão especial, depois a primeira, segunda e terceira. Ou então tinha, não sei se foi no tempo da intermediária. Especial, intermediária e primeira. Eu sei que foi no jogo, vamos dizer assim, da primeira divisão. Abaixo da categoria de cima, Corinthians, Santos, outras coisas. Salvo o melhor juízo, foi na época da Arena e do MDB. Eu não sei se você se reporta disso. Sim. E tinha aquelas brigas políticas. E fui apitar uma determinada partida, que os dois times eram da Arena. Os presidentes, sei lá que é, lá que é. Aí me chamaram, o departamento de apto, Oi, Fiore, é assim, assim, mas não entraram no mérito do cartão. Não entraram no mérito. Falaram, comigo é o seguinte, se tiver que expulsar, expulso o mamãe, o pai, o papa, o Cristo. E eu ia o caralho. Eles, não, não, tudo bem. Aí, eu peguei o meu relatório. Salvo o melhor juízo, está no livro. Mas eu não tenho muita certeza. E também se eu tenho a papeleta, porque eu guardei a papeleta, a anotação. Peguei o relatório, como sempre fazia, não sei se foi numa sexta-feira, ou numa terça, eu estava no meu negócio. Conversei com alguns colegas, aquele papo todo, cheguei em casa, pôs no bolso, quando cheguei em casa, eu abri o cátice do relatório, que eu não ficava mostrando e também não olhava a escada de ninguém. Eu quero que todo mundo vá para o cátice. Que todo mundo apite bem, que seja feliz, mas eu não quero saber quem vai apitar onde, o caralho. Ele nem queria saber, como também hoje, agora, eu posso saber. A minha função é essa. É outra, é lógico. Pelo menos dentro desse espaço. E o que acontece? Aí, quando eu abri o relatório, filha da puta, eu vi um bilhetinho com um número de jogadores. Eu não me reporto, tinha dos dois times, eu não me reporto. Aqueles números, eu subentendi, que já tinha o cartão amarelo, e que não era para dá-lo, para diverti-lo. Eu não tinha. Porque no peito, mano a mano, os caras não tinham coragem. Eles sabiam o que eu quis pegar. Bom, eu fui na partida, arbitrei o caramba. Não me pergunte a partida, porque eu não me reporto. E a contagem também, não. Eu vou contar o fato, relativo a esse item. Aí, aquele tempo que o relatório não era que nem hoje em dia, né? Era no punho. Então, cheguei de madrugada, tinha que trabalhar, acordar seis e meia, sete horas para ir trabalhar. Bom, então eu fiz o relatório nas coxas, como de costume. E quando foi umas cinco e meia, seis horas, não sei. Eu fui lá na federação para entregar o relatório. Mas eu fui direto no departamento de árbitros. Eu nem me lembro quem estava na época. A Dona Dores sempre foi do departamento de árbitros. a Dona Dores e mais umas outras, um outro pessoal lá que sempre foi. Aí eu não me lembro quem me atendeu, quem era o responsável. Eu entreguei o relatório, tirei a porra da papeleta do meu bolso. Falei, quem foi o filho da puta? Eu falei, não, mas mesmo assim. Bom, que colocou essa papeleta no meu relatório. Manda ele vir aqui, esse canalha, que eu quebro bem a cara dele. Porra, porque se fosse macho, tinha dito para mim na sexta-feira. Aí eu já quebrava as mesas, fazia um caralho. Ele não fez... Quer dizer, é lógico que não apareceu depois nenhum... Depois não apareceu nenhum pai da criança. Covarde, canalha, como sempre. Os canalha e covarde, eles vivem na trairagem, não apareceu. Este fato, essas duas ocorrências, e outras que tiveram durante a quarta final também. Mas vamos dizer, essas duas me chamou a atenção. Porra, é a orientação. Aí eu me lembrei do fato antes. Para o Arnaldo você não precisava chamar, porque ele politicamente já sabia. Tem duas partidas, Corinthians e Parmeira. Ele vai apitar a primeira... Bom, eu não posso aqui, eu tenho que maneirar, porque a principal está lá e sabe como é que é. Aí o foguete sobra para o outro cara. Mas é podre, a administração, o bastidor do futebol é podre. Acorda, eu quero que eu te falasse para você. Acorda. O Arnaldo é uma coisa que ele já entendia sempre... Está cheio, está cheio igual a ele. É o pior. Falando nisso, ele anda também. Ele está em alguma caguetagem da WhatsApp, como é que é, o Lava Jato, uma dessas operações. Ele e o irmão dele. A família toda, parece. Ele e o irmão dele. E a Globo... Esse lixo de emissora. Bom, a Record não precisa nem falar. Aquilo é uma merda. Em Record, deixa eu te falar uma coisa. Sabe que saiu agora, na quinta-feira, aquele filme que é a mentira do começo ao fim, né? Que é a vida... Não, desculpa. Hoje eu estava a vento, li no jornal, falei, pô, esse filho é da puta. Ele prova que é 171. Ele lançou essa merda na Semana Santa. Eu não sei se tem... É engraçado, né? Não, é, mas na maldade, lógico. Na maldade para absorver, para tirar o grupo de pessoas. Esses trouxas, eu disse trouxa. E tem os incautos. Poucos são os incautos. Porque a maioria que vai lá e dá 10, vai no papo dele que recebe 20. Recebe porra nenhuma que Deus não tem fábrica de moeda, cara. O cara vai como se fosse um investimento. Não vai ver que ele é bonzinho. Aquele papo que aparece. Não, eu era um duro, agora eu tenho uma empresa com 150 filial. É tudo grupo, malandro. Para, vamos que vamos. Então, e esse filme foi lançado e saiu já na quinta-feira como a maior bilheteria nacional do ano. Aí, a revista Veja foi nos cinemas hoje. E percebeu o seguinte. Que todas as salas que supostamente estavam lotadas com todos os ingressos vendidos, não tinha ninguém nas salas. Então, aí perguntou para algumas pessoas que estavam nas salas. Peraí, pô, mas foi a maior bilheteria do ano. Está cheio de ingressos vendidos e não tem ninguém na sala. Aí, quem estava na sala falou assim, olha, eu vim porque o pastor me deu o ingresso. Eu não comprei nada. Quer dizer, eles compraram os próprios ingressos para fazer a propaganda da maior bilheteria do ano. Então, eles distribuíram. Esse cara é estéreo. Você imagina quanto ele não está ganhando pelo mundo afora. Esse cara é um porco. se fosse nas Filipinas aquele, como é que é, o presidente aqui ia falar para ele vem cá, meu irmão, você vai para a Cruz. E crucificava esse desgraçado que ele merece a morte, esse maldito. Mas vamos que vamos. Então, Fiori, bom, continuando aqui o nosso assunto do futebol, o que você achou, então, da arbitragem, tecnicamente, nos jogos do Campeonato Paulista? Nos jogos das fases, né? Isso. Então, nós vamos, vamos assim, vamos no sábado, jogou Santos e Palmeiras. Vamos falar dos dois jogos. Isso. Dos quatro jogos, não é isso? Aplitou o rapaz lá, o Flávio Rodrigues de Souza. Aquele mascarado. Ele apitou um perigo de gol do Lucas Lima, né? E aquela, não sei se assistiu, que o Lucas Lima, foi o Lucas Lima, mas estava com o braço colado no corpo, a bola bateu nele e sobrou para ele fazer o gol, ou chutar para o gol. E ele deu mão na bola do Lucas Lima. Eu achei que não foi, o que você achou? Como? Eu não marcaria a falta, o que você faria? Não, ele marcou. Então, mas você marcaria? A bola bateu na mão dele. Então, você marcaria a falta? Não, se a bola bater na mão dele, não pode marcar. É, lógico, lógico. Estou sendo bem explícito, a bola bateu na mão dele. E ele arbitrou como mão na bola do Lucas Lima. Você entendeu? Quer dizer, esse foi o erro principal dele. Tá. Ele foi, foi, foi. Aí depois teve o jogo do Corinthians, do São Paulo e Corinthians no domingo. Uhum. Eu não sei se você assistiu. Sim. Rafael Claus. Ele deu uns amarelos, segurou os cartões e também segurou os cartões. Eu não sei se você concorda. Claro, não. E você sabe que dá pra... Eu não sei lá que teve um peca pra capar entre o Reinaldo e o e o Maicon do Corinthians e passou o batido também. E aí? Não, dá pra ver em todos os jogos, nesses quatro jogos, que você tem que estar correto. A orientação deles era essa, de amarelar o mínimo possível. E no intervalo ele chamou os dois capitães, foi naquele jogo e deu aquela treta que o Caribe ficou magoando que o... Como é o nome do cara lá? Que coisa ridícula, né? Não me cumprimentou. Pô, se sou eu e não me cumprimentam, eu quero que ele váia a merda, rapaz. Eu lá quero saber se ele vai me cumprimentar. Mas ele ficou vendido. Aí depois, agora na segunda partida, ele parece que fez uma média, levou um presentinho pro cara. Mas nada disso, não cumprimentou. Agora, você sabe por quê? Você sabe se morrer alguém da família do cara? Você sabe se ele tá ligado mentalmente, muitas vezes, você tá num ambiente, ô Paulinho. Mas você, a sua cabeça tá num outro problema e você muitas vezes não se liga em quem tá na sua frente. Vai me dir a minha. Esse treinador, ele tava no Uruguai, vivendo o futebol uruguaio, ele tava fora do país. Então, não é impossível que ele tenha passado por uma pessoa que ele nunca viu na vida, só viu na televisão. e talvez não tenha reconhecido. Não é impossível, quer dizer, isso aí não tem nada que se milindrar, não cumprimentou, até logo, vamos embora. Aí, no meio da partida, vai lá e fala, ô, eu sou o treinador do Coríntio. Tá bom. Pronto, qual é o problema que tem? Ei, Brasil, moça... Bom, você viu o Galvão Bueno falou dele, né? Eu não... Eu não... O Galvão Bueno, no dia seguinte, o Galvão Bueno tava naquele programa bem amigo, ele falou assim, olha, esse carilha aí, realmente, ele tá mudando o comportamento, porque logo depois que o Coríntio ia ser campeão, eu convidei ele pra vir no programa. E ele falou assim, só vou se fulano de tal não tiver na bancada. Aí o Galvão falou assim, então ele nunca veio, porque eu não vou tirar um colega meu aqui de profissão pra ele vir. Então esse carilha aí pisou no tomate, eu não sei, mas depois dessa que você falou que o Galvão Bueno ele pediu pra... Se só fosse se tiravam fulano qualquer, um dos jornalistas ali, um dos partícipes da mesa, tenho certeza que esse moço ele precisa tomar um chá, um banho de sal grosso e pedir pra que... A humildade. Espíritos de luz carrilha pra ele a humildade que ele tinha. Isso, isso. A humildade que ele tinha. Ele, carrilha. Aí teve... Então não tá preparado pro sucesso. É isso, é isso. É o meu acordo, o tal carrilha. Muito bem. Aí na terça-feira você assistiu Palmeiras e... e Santos? 2-1 pro Santos? Assisti. Que foi nos penaltis. Então, apitou o Marcelo, o Marcelo Aparecido, Ribeiro de Sousa. Aquele rapaz que é de São Miguel. Rapaz, ele tá com 45 anos, possivelmente é o último ano dele, que eu acho errado esse negócio. Se o cara tá no pique, tem que ir, caramba. Agora o Dioniso aqui não quer. Aí ele deu os cartões amarelos, deu os cartões amarelos, fez aquele negócio, segurou os cartões e teve aquele lance de ele chamar os capitães e o... no intervalo da partida, né? Não influiu no resultado. E na quarta-feira jogou o nosso time. Jogo duro, e o São Paulo não saia de trás, hein? É, o Corinthians... São Paulo parecia o Juventus da época dos anos aí. Mas foi um joguinho... Olha, a verdade é maçã, não vamos lá também dizer que foi um puta de um jogão, não. O que foi? Os goleiros vão muito bem. É aquilo que eu já falei no início da coisa. Pitou Vinícius, Gonçalves, Dias Araújo, aquele carequinha. E ocorreu exatamente aquilo que nós abordamos no início, né? Segurou os cartões, teve aquele trailer, ele é no décimo minuto da partida e ele tinha que ter dado o cartão, não deu, se fez presente, mas guardou o cartão. Ali me chamou a atenção, falei, aí tem, aí tem orientação. E o hábito também... Agora, o hábito se der... Se não der, o hábito não é escalado. Na próxima rodada, ou ele é colocado mais na frente, ele é colocado na regra, no balneário. Entendeu como é que... A bolinha não cai no sorteio, né? Ele é colocado no balneário, pra você ver. Então, o cara sabe e quer apitar. Porra, mas peraí, mas eu não me submeteria a isso, não. Quando o cara falasse, se falasse pra mim, eu já virava a mesa, quebrava aquela porra toda. Você não acredita? Acredito? Eu sou testemunha disso. Pode acreditar. Se é no meu tempo, o cara me chama Jesus. Já te contei um caso, que não tiveram peito. Não venho falar que é grupo, não, que é pura verdade. Ó, nesse jogo, o São Paulo tá reclamando horrores dos cinco minutos de acréscimo. Mas eu estou explicando na minha coluna. Não sei se você quiser que eu dê certo aqui. Não, pode falar. Então, aí eu coloquei. Então, vamos lá pro item que eu coloquei. Do jeito que está. Acréscimos, Vinícius de Araújo concedeu cinco minutos na segunda etapa da refleta. Sim. Três seria o justo. E eu coloco, explico. Paralisações. Quando do início do Bafafá, se lembra? Lembro, logo no comecinho. A partida ficou paralisada. Sim. Não estou somando o tempo porque eu não marquei o tempo. Aí o Sidão do São Paulo teve aquele probleminha que entrou o massagista e o caramba. Não é isso? Isso. Teve uma paralisação, não teve? Teve. Muito bem. Aí o Sidão, no transcurso da contenda, você pode ver que ele segurava a bola pra repor no jogo. Ou não? O tempo inteiro. Muito bem. Ele levou o amarelo lá na frente. Mas até então, se ele está segurando a bola, o árbitro tem o direito de acrescer, de segurar o tempo também. Concorda comigo, Raul? Concordo plenamente. Pô, Raul. Você paga pra ver 90 minutos de futebol, porra. Muito bem. E houve três substituições de cada lado. Então, se cinco é muito, três seria o ideal. O Corinthians fez o gol no 47º minuto, porra. Está dentro dos três. Então é o cinco. Porque, olha, se fizer a somatória, eu te garanto que vai dar no máximo ou no mínimo esses três minutos. Dentro desses contextos que eu apontei na coluna, mas que na realidade ocorreram. Está lembrado? Sim, sim. Então, eu coloquei, vai, que cinco foi muito. Muito bem. Eu até concordo. Mas não podia ser menos de três. Dois, três, rapaz. É, não podia. Porque o São Paulo forçou pra segurar o jogo, né? É, por aí você tem que ver. Então não é criticar o hábito pelo. Ele deu cinco porque, na opinião dele, ele fez lá os descontos que tinha que fazer. No meu entender, poderia ter dado no mínimo três, que era um tempo correto. O Corinthians fez o gol no 47º. Então não teve influência da arbitragem. Ah, perfeito. É isso aí. Eu concordo com você. Concordo com você. Eu acho até que pra mim o cinco está justo. Não, não. Eu tô dizendo que eu tô avaliando os três, né? É, é, é. O que você viu dentro do jogo. É, eu tô avaliando o mínimo. Seria o justo, o três. Mas não é um excesso. Ele deu cinco porque pode ser na contenda. Não é ali. Foram mais ou menos. Olha, nunca se esqueça que a bola foi parada. Demora de falta pra cobrar falta. Eu não coloquei isso, mas também tem esse lance, ou não? Exatamente, exatamente. Quando demora pra fazer cera, pra cobrar falta, o caramba. Então, quer dizer, o hábito, ele agiu dentro do critério dele. Mas, no mínimo, teve três minutos. Só por esses quatro itens que eu coloquei, três minutos tava, tava legal. Agora, ele acresceu outros. Demora das faltas que eu não coloquei aqui. São Paulo embaçando pra jogar falta. Embaçando pra jogar uma lateral. Entendeu? Esse é o problema. Mas eu acho que, tecnicamente, ele foi bem disciplinarmente e ele entrou no barulho dos Dionísios da vida, né? Então, foi isso que eu vi. E agora, amanhã, a gente vai ver o jogo do nosso time e vamos ver o que vai dar. O que vai acontecer, eu não sei. mas, espero que dê tudo certo. O que o clima entre Palmeiras e Corinthians sempre foi brabo, não é isso? Sempre foi pesado. Muito bem. O segundo jogo é na casa do Palmeiras. O primeiro na casa do Corinthians. O Corinthians, os corintianos vão ter que fazer o demônio pra fazer o gol, não é isso? É, quando tem que vencer de qualquer jeito. Muito bem. E o Palmeiras vai fazer o demônio pra não ser derrotado, tá certo? Claro. Então, a gente prevê um nervosismo, porque de um lado tem o Fagner, do outro lado tem aquele tal de Felipe Mero que bate na mãe e até ele, Antônio Carlos, também bate na mãe. E o Dudu que gosta de folgar na frente também, né? É, e o Dudu que gosta de folgar. O Corinthians tem, tem os dois, tem o Fagner que é bem visado, bom, ele mesmo é conhecido. O Gabriel também é um perigosinho, concorda comigo? Ele gosta de bater. Então, veja bem, tem lá os seus nervosinhos que podem incendiar o ambiente no item disciplinar. E é isso aí, seu Paulo. Fiori, o que a gente pode esperar dia 4 do STF, sendo que nessa semana o ministro do STF liberou o Demóstenes Torres para concorrer mesmo para o Ficha Suja e o Toffoli e o Maluf para a prisão domiciliar. Então, veja bem, então vamos lá. Esse Demóstenes, Mostome, é um promotor público, não é isso? Isso, ele foi deputado e recebeu... ele foi deputado e era senador, não é isso? Isso, então veja bem. eu faço honesto, honesto porão nenhuma, foi desonesto e teria, se fosse num país sério, teria que perder o cargo de promotor, na promotoria pública. Mas, neste país, juiz, promotor, eles são levados, vamos chamar, para a reserva e oferem mensalmente aquilo que ganham os titulares. O resto da vida. É. Agora, quando é um funcionário do público do baixo escalão, eles punem, eliminam e ele não recebe bolupa nenhuma, tem que correr atrás do INSS. Quer dizer, para vocês verem, quando... É, o jornalismo público, os privilegiados são juízes, promotores, os caras do alto escalão, deputados, senadores, essa coisa de excremento. É todos. Então, veja bem, o Mar... Aí ele liberou o maluco, coitado, está com 89... Está com câncer. maldito desgraçado. Ele roubou a vida toda, aplaudido pelo povo. Porque o povo... Não, o maluco rouba, mas faz. Aí eu disse, quantas discussões eu não tive. Porra, mas ele é ladrão. É, mas rouba, mas faz. Mas não interessa. Ele tem que fazer e não roubar. Ele se candidatou para isso. Piore, na minha temporada em Tremembé, tinha um senhor lá que devia ter seus 70 e poucos anos, se não tivesse mais. e ele ficava numa cela enfermaria porque ele estava bem mal mesmo. Ele não tinha um braço. E é o seguinte, quando tinha o negócio de fila de café, fila de comida, ninguém pegava nada para ele, que não podia. Ele ia lá sem o braço e se virava com a mão só para poder pegar as coisas. Esse sujeito pediu cinco ou seis vezes que ele me mostrou lá o mesmo pedido do Maluf. e negava tudo. Então, você concorda comigo? O Demonstri Torres fez uma bruta de uma estreita violenta com dinheiro com aquele truta famoso lá. Carlinhos Cachoeira. É, o Cachoeira Futebol Clube. O lixo do Maluf roubou para caralho. Quer dizer, o Marinho, em um ano, roubou mais que o Maluf na vida toda. Mas o Maluf é ladrão. Fez igual o Lula. quantos hospitais deixou de construir? Quantas crianças passaram o problema dos prontos socorros lotados? Quantas e quantas ruas ou córregos deveriam de ser bem fluídos? Quer dizer, limpo ou construído de água? Quer dizer, então, vamos entrar nesses acordos. Se ele morrer, se ele morrer, se ele morrer, tinha que tomar tudo de volta, rapaz. Então, quer dizer, coitado, ele está velhinho, o cara mata, rouba, não matou diretamente, matou indiretamente. E ainda é perdoado. Saiu do hospital, veio para São Paulo de jato particular. Mas então, com o dinheiro nosso, o que ele roubou naquela árvore espraiada, você já passou por ela, né? Sim, sim. Pegou. Aquilo lá, aquilo lá, acho que... Não tem jeito, não tem jeito. Vamos que vamos, Paulinho. E agora nós estamos aguardando o tal do dia 4. Isso. É como eu falei na outra, já está engendrado, tudo engendrado para absorver o quadrilheiro chefe. Já visto que tem outro quadrilheiro na presidência e outros quadrilheiros em outros lugares. Aguardando para tomar o lugar. O Serra, não, estou falando de outros quadrilheiros e outros tipos de quadrilha. Serra, aquele que ocupa, esse que ocupa o Palácio do Planalto, do Morumbi, aí, também. Tem lá o cunhadinho que lava o dinheiro dele, entendeu? E tem uma pá de bandido, aí, tem que ser tudo, tomar o dinheiro tudo que eles roubaram e fuzilar esses caras. Então, eles já estão... Sabe por que eles estão acertando? Porque, se não, fode todo mundo e não pode. Porque se o Lula, o Lula sempre foi cagueta. Se ele for preso, ele vai caguetar. Cai todo mundo, cai todas as quadrilhas. Ele já, ele vai cagar. Pelo menos ele falou, se ele tiver um culhão e for homem, ele já devia ter aberto. Para você ver como ele é porco. Se eu for, eu cagueta. Lixo, porco. Como assim? Você já tinha que ter dito quem é. Então, se você está no samba, vai lá. Aí, você vê o advogado dele, você vê, tudo de nomeada. Aquele ministro que estava aposentado, que foi do STF, que teve uma outra opinião numa época que agora pertence, Sepúlveda pertence. Ah, Sepúlveda pertence, é verdade. É um dos advogados dele. É verdade, é verdade. Você acha que ele está de graça ali? Lógico que não. Esse que foi defendê-lo oralmente naquele circo que montaram, acho que foi no dia 27, não é isso? No circo que montaram, você acha que está de graça? Quando você vai defender um sujeito que você sabe que é um coitado inocente, você talvez até, se você for uma boa pessoa, você defende de graça. Agora, você vai defender um cara que você sabe o que é, você não vai cobrar, saber o que ele roubou. Você vê a ética moral que temos nesse país. Aí, desses caras, se você faz um negócio, não porque pó e pó e pó e pó. eu adorei aquele cidadão que você viu nas páginas da internet, em Portugal, que seguiu o excremento do Gilmar Mendes, lá em Portugal, e começou a perguntar para ele, você se lembra disso aí? Lembro, a imagem é ótima. É, aí o Gilmar Mendes, ele ficou quieto, aí ele deu uma resposta, um repórter, parece que perguntou para ele, não sei o quê, e ele falou a mãe, como é que é o negócio? Do, do, do redator, de quem ele, quer dizer, para você ver a baixaria desse cara. Então, pelo nível dos que lá estão, eu tenho certeza, espero que um ou dois modifiquem, mas do Lewandowski, você não pode esperar outra coisa. Não dá, o Paulson, você não pode esperar outras coisas. Do Detófilo, lá você não pode esperar outra coisa. Celso de Mello, também não me engana. O Marco Aurélio, Cunha, também não me engana. É, agora eu esqueço o nome dos outros, então, é, meu filho, a coisa está russa, nós, o povo, vamos ter que contar esses bandidos, é, os bandidos oficiais e os oficiosos, porque o crime será totalmente, se já está assim, será, porque ele não pode negar para outra coisa, todos os caras que estão na prisão vão ter que sair, é, mas só os políticos, aí já prova que eles são bandidos. Claro, claro. Para a porra, porque para um e para o outro não. É específico para eles, é isso aí. Não, mas aquele matou ao vivo, não interessa, você matou por tabela, filho de uma puta. Matou um monte, sem hospital, sem comida, sem dinheiro. Aí eu falo palavrão para chuchu, mas não tem problema não. É, certo. Para, aqui é realidade, aqui não tem, não tem, não tem mistério não. Então, Paulinho, é o seguinte, com toda honestidade, esse país não tem jeito, só que não tem jeito, só que já era, só que já era. Ao instante que você tem uma corte, é, porque tem que ser, eles foram nomeados, aquela bate, não é que é ferro frio, foram nomeados, mas ao instante que você foi nomeado, você fez as suas tretas para chegar lá, para você ver que é podre o negócio, para ele chegar lá, as fez as tretas. Foi indicado, para, porra. Ah, e está num cargo vitalício, um cargo que ele não precisa mais depender de ninguém. Agora, você veja bem, eu vou morrer daqui a um pouco tempo, porque é lógico, a idade chega. Trinta anos, tá bom. Muito bem, você veja bem, o Gilmar Mendes, quanto tempo ele tem mais pela frente? Ah, o Gilmar Mendes, mais uns vinte anos, sei lá. esse Marco Aurélio Cunha, Marco Aurélio Cunha, mas sei lá. Eu não sei mais ou menos a mesma coisa. Então, a média lá, esse Tófoli, esse Tófoli, que, 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 incompletente, está lá porque, né, pelo menos aqueles pessoal que eu conheço, que entendo direito, com eles eu conversei, e falou que ele, é um tupeirinho, a não ser que agora. O Tófoli fez duas vezes, concurso para juiz, foi reprovado nas duas, ele não tem capacidade para ser juiz de primeira instância. Então, veja, esse cara, esse lixo, vai avaliar a capacidade do Moro. É mentira? É o fim do mundo, né? Não, 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 está tudo invertido nesse país, o povo não se liga nisso. Como é que pode um Moro, a decisão dele ser avaliada por um cara que não pode ser do office boy do Moro? Ele não pode, ele não passou num concurso, ele não tem capacidade para fazer divórcio e vai avaliar isso. Aí você vê, quer dizer, então, esse é o nível do Brasil. E essa porra dessa caravana do seu amigo lá, do quadrilheiro Lula, ele está pagando tudo, somos nós, inclusive aqueles parasitas do MST. Esse tigoteio. era nosso. Você não achou estranho? Ele está passando campanha eleitoral antes da eleição e ninguém fala bolufas nenhuma. Piori, você não achou estranho esse tigoteio que teve lá, não? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho pouca experiência como polícia, trabalhei no homicídio, mas eu tenho certeza absoluta, ali não dá outro. ali não dá outro, malandro. Ali não dá outro. Mas é que pelo menos um tinha que morrer. É, não era o Lula. Uai, matasse um outro cara, se fosse um atentado. Não, não pegou nada em ninguém. Então, é isso que eu quero dizer. E você acha que o cara ia de perto? Olha, você vai ver a distância. E foi longe, então, o ônibus estava vazio. Eles esvaziaram o ônibus. Você entendeu o que eu quero dizer? Ô, nego, nego, ali tem, ali tem armação. Olha, eu sou anti-Bolsonaro. Eu acho que não é. Não, não eu também. Eu sou anti-Lula e anti-Bolsonaro. Então, é, é, então, não vão dizer pra mim, não, ele é Bolsonaro. Não sou não. Diz o seus petista de merda. Não sou não. O meu candidato pra presidência chama-se Álvaro Dias, se eu tiver vivo. E ele continuar na campanha, eu vou votar pro Álvaro Dias, pra presidência da república. Não vou votar pra nenhum dos pilantras que estão aí. incluindo o Pinoc que governa o estado de São Paulo. Vamos que vamos. Fiori, olha, já passamos bem aqui do nosso horário e foi um programa bem legal, rendeu bastante assunto. Eu queria já que você se despedisse do seu público, lembrando que amanhã, coluna do Fiore publicada no blog do Paulinho, como acontece todos os sábados, se você pegou esse programa pela metade, você vai poder assisti-lo novamente, vai ser republicado na coluna do Fiore de amanhã. e te desejar uma feliz Páscoa, com muita saúde, muita paz, né? E que as coisas aconteçam sempre de maneira correta e que Deus esteja sempre com você, viu, Fiore? A recíproca é verdadeira você estende para a Fernanda. Obrigado. E extensivo também àqueles que nos dão audiência radiofônica pelo YouTube e no blog, no meu caso, em minha coluna, todos os sábados. Que todos tenham uma Páscoa tranquila, que o senhor nos ilumine, né? Porque só a força é superior, eu não entro no mérito da crença de cada um, só a força superior que é abstrata é a força pode nos salvar. Do contrário, isso aqui, não tem mais para onde ir. Para baixo, não pode ir mais porque já não tem mais espaço. Boa Páscoa a todos e uma semana tranquila. Um abraço, Fiore. Tchau, tchau. 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 Tchau.